Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galerinha do YouTube! Eu sou o professor Vitor Mardocchi e tô aqui na Produtora Reis pra gravar super dicas de física pra ti, pro canal Bioexplica. Então, segue, curte, compartilhe e marca os amigos, tudo bem? Hoje a gente vai falar da relação entre o formato e o comportamento de lentes esféricas. Bom, preste atenção. As lentes esféricas, elas podem ser classificadas de acordo com dois parâmetros, em relação ao formato e ao comportamento. Em relação ao comportamento, as lentes esféricas podem ser convergentes ou divergentes. Em relação ao formato, as minhas lentes podem ser de borda fina ou borda grossa. Eu vou te mostrar hoje que existe uma relação entre o comportamento de uma lente e o formato dela. Mas isso vai depender do material que ela é feita. Vem cá! As minhas lentes de bordo fina são essas aqui, ó. Biconvexa, planoconvexa e côncavo-convexa. As minhas lentes de borda grossa são bicôncava, planocôncava e convexocôncava. Olha lá! Como eu te falei, o comportamento e o formato vão estar interligados. Mas isso vai depender do material que a lente é feita. E aí a gente vai montar uma tabelinha com o seguinte, aqui ó. N do meio maior que o N da lente. Lembra que o N é o índice de refração. Então aqui é quando o índice de refração do meio for maior que o da lente. Por exemplo, imagina que eu sou um artesão que trabalha com peças de vidro. Aí eu construí uma peça de vidro e dentro dessa peça de vidro ficou uma bolha de ar. E essa bolha de ar tinha o formato de uma lente biconvexa. Olha, então eu tenho uma lente que é formada de ar e essa lente está imersa em vidro. O meio que circula ela é o vidro. Então nesse caso, o índice de refração do meio é maior que o da lente. Mas nesse caso não é tão comum. O caso mais comum é esse aqui. O índice de refração da lente ser maior que o índice de refração do meio. Por exemplo, o meu óculos. A lente dele é feita de vidro e está imersa no ar. Tudo bem? Olha, quando eu tiver esse caso mais comum, ou seja, o índice de refração da lente maior que o do meio, as minhas lentes de borda fina serão convergentes e as minhas lentes de borda grossa serão divergentes. Então não esquece. Para o caso mais comum, as minhas lentes de bordo fino são convergentes e as lentes de bordo grosso são divergentes. Agora se eu tiver a exceção, se eu tiver um exemplo como aquele que eu dei no início, de um artesão mexendo com uma peça de vidro, eu vou ter o seguinte, as lentes de bordo fino serão divergentes e as de bordo grosso vão ser convergentes. Então quando você escutar alguém falando que sempre as lentes de borda fina são convergentes, cuidado! Normalmente as de borda fina são convergentes, mas elas podem sim funcionar como lentes divergentes. Fica atento a esse detalhe. Essas dicas você só tem aqui, no Bio Explica. Então bate o print da tela e fica ligado, porque de onde saiu essas dicas vão sair outras. Te espero na plataforma Bio Explica. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.